Música Meu nome é Aécio Sarte Eu pinto sobre lona reciclada Luna usada de caminhão E se uma dessas lonas voltasse mais uma vez para as estradas? Antes de descansar com o arte Música Sertão para mim é um Haddad Música Quando eu comecei a trabalhar isso aqui eu tinha 7 anos Música Música Uma arte que viu a rotina dos caminhoneiros Viu a vida nas mais distantes comunidades Uma arte que viu o Brasil Música 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 Música